Pois é, essa hora que não passa. Calendário? Sadat. Tem boleto pra pagar. Ih! Dívida com cartão de crédito. Já tem um dia pra ir pro supermercado. Pagar mensalidade dos filhos, colégio. Contas, a farmácia. Tá crédito no celular. Como é que eu vou fazer aquele curso? Dinheiro pra comprar bujão? Bujão vai faltar já? Você já conheceu alguém desse jeito? Que fica dentro de um minuto. A cabeça não para. Várias coisas, né? Parece mais uma metralhadora. Fala tudo de uma vez só. E tem pessoas que nem falam. Mas aqui na mente, ó. Tá um campo de batalha tremendo. Deus me trouxe aqui com a palavra. Para o coração de alguém. Ó! Primeiro Pedro 5. E o versículo de número 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Hein? Quando foi que Deus te esqueceu e te abandonou? E por que você fica aí sofrendo com antecedência? Tem datas que tá chegando sim. Você tá preocupado? Deus sabe. Deus sabe. Tá trabalhando? Tá fazendo a sua parte? Então espera. Vai dar tudo certo. Para de estar com essa ansiedade. Olhando pro relógio. Olhando pra datas. Olhando pro calendário. Olhando pro boleto. E fica ligando pro cartão de crédito. Ah, meu Deus do céu. O que é que vai acontecer da minha vida? Ter pessoas que tá ficando insuportável. Tá insuportável. Nem você tá suportando. Sabe por quê? Quando você fica com uma pessoa ansiosa. Você não para. A ansiedade é comparada a uma cadeira de balanço. Né? Uma cadeira de balanço. Ela tá parada. Mas ela não para de se movimentar. Ei! Stop! Para aí! Não, você não é. Você não é um robô, não. Você tem um coração. E olha que essa ansiedade, ela tá abalando o teu emocional. Tá fazendo até a pressão arterial ficar descontrolada. Tá descontrolando a casa. Tá descontrolando você. Você precisa respirar. Respira uma coisa de cada vez. Está na hora, sabe o que? De você organizar essa bagunça. Seja uma pessoa disciplinada. Tem coisas que foram realmente acumulando, acumulando. Mas você com essa preocupação, você não vai resolver. Com essa ansiedade, essa pressa de resolver as coisas. Parece que quanto mais você se apressa, mais parada aí você fica. Então muda. Muda a forma que você tá vendo tudo isso. Uma coisa de cada vez. Um dia após. O outro. O amanhã não pertence a você não. O amanhã pertence a Deus. Então Deus não quer. Deus não quer. Essa palavra é cuidar de Deus pro teu coração. Deus não quer você enchendo a cara aí. Sabe de quê? De remédio na farmácia. De calmante. Tenta dormir. Não consegue dormir. Sabe por quê? A tua mente não para. A tua mente fica trabalhando. Será que você não percebe? Que você tá se cansando. Você tá trazendo cansaço. Cansaço físico. Outro dia você acorda toda quebrada. Sabe por quê? A tua mente trabalhou a noite inteira. O dia inteiro não parou. Aí por isso que você sente essas palpitações no seu coração. Olha aqui pra mim. Paz interior. Não vem da farmácia, não. Então seja você o administrador dessa bagunça toda. Ansiedade. Precipitação. São duas armas que o inimigo quer. Sabe pra quê? Pra descontrolar a tua vida. Descontrolar a tua mente. O que o inimigo quer que você pire? É que você surte aí? É que você tenha um ataque cardíaco? É? Deus me tá aqui pra falar com você. É isso que o inimigo quer. É pressão do lado. É pressão do outro. E você tem que saber. Você tem que saber lidar com tudo isso. Como? Disciplina. Eu vou ter que disciplinar. Uma coisa de cada vez. Eu vou exercitando. E eu vou adquirindo experiência. Pra não fazer mais o mesmo erro. Não cair nas armadilhas do inimigo. Tem pessoa que tem que sair do emaranhado. E ela não sabe. Mas o inimigo tá fazendo você perder o controle. A direção. A tua mente. A tua mente. Não deixe o inimigo bagunçar a sua mente. Por favor. Respira fundo. É a partir de hoje. Eu vou administrar a minha mente. Eu não vou deixar o inimigo ocupar a minha mente. Fazendo essa pressão psicológica. E tem pessoas que estão fazendo pressão psicológica. Olha, tal dia você tem que... Sim, eu vou resolver. Vou resolver. Tem pessoa que tá botando pressão. É justamente o inimigo. O inimigo pra abalar a tua saúde. O inimigo pra abalar a tua fé. E te deixar aí nesse estado de ânimo terrível. Nesse estado de nervo terrível. A autoestima tá lá embaixo. Você acorda. Já acorda cansada. Estressada. Abusada. Com todo mundo. E tem gente que você ama. E até tá pagando preço por isso. Desse teu mau humor. Deus me torce pra dizer. Esse mau humor tem uma causa. E essa causa aqui é que você precisa confiar em Deus. O que você precisa é descansar. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então coloque essa ansiedade nas mãos de Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele não vai deixar faltar. Pra que você não seja envergonhada. Ele não vai deixar você passar por constrangimento. Então não temas. O dia da manhã pertence a Deus. E Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Ele é o Deus que vai suprir as tuas necessidades. Amém? Então acalma o seu coração. O que Deus não quer é que você passe aí noites em claro. O que Deus não quer é que você fique aí aborrecida com a vida. Chateada com as pessoas. Com esse mau humor insuportável. O que Deus não quer é que você tenha uma crise aí. Uma crise nervosa. O que Deus não quer é que você tenha esse coração aí apertado, acelerado. O que Deus não quer é que você tenha aí cansado. Percebeu? Você está se cansando. Você está se cansando porque você está acumulando tudo isso dentro do seu coração. Lança sobre Jesus. Lança. Se joga. Se joga aos pés de Jesus. Lugar de você se lançar na presença de Deus. Então abraça o Espírito Santo de Deus. Peça a Ele. Ele é o intercessor. Tem pessoas que na hora que se sente atribulada, tem uma crise de ansiedade. E daí se precipita. Vai contar dos problemas para quem não pode resolver. E depois tem pessoas falando da tua vida. Dizendo que você vai passar vergonha porque você se abriu com quem não deveria se abrir. Lança sobre Jesus a tua ansiedade. Não se afaste da casa de Deus. O inimigo, através desse cansaço, tem até te afastado da casa de Deus. Não. Você precisa de Deus. Sabe por quê? O que Deus tem para você, não tem na farmácia. Sabe o que é? A paz interior. É isso que o inimigo quer. Lembre-se de uma coisa. Ladrões não roubam casas vazias. O que o inimigo quer roubar é a tua paz. Porque ele tirando a tua paz, ele vai ter o controle da situação. Não dê o controle na mão do inimigo. Ansiedade e precipitação. Sabe? Aí, imagina um carro. Um carro. Uma pessoa dirige num carro. E o carro sem direção. Sabe? Na pressa, na velocidade. Com certeza vai ocorrer acidentes. E Deus não quer que aconteça acidentes no caminho. Está entendendo a palavra que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer para você? Deus não quer que aconteça acidente no caminho. Então tem pessoas que não dá nem para dirigir carro, gente. De tão nervosa que está. De tão abalada que está. De tão ansiosa que está. Tão abusada. Revoltada. Hashtag revoltada. Acaba com isso. Coisa... Tem pessoas que não dá nem para dirigir. Pelo amor de Deus. Vai descansar. Lança sobre Jesus. Descarregue esse fardo. Você não consegue andar. Você não consegue ir mais além com esse fardo pesado que está na sua vida, na sua mente. Você precisa parar. Respirar. E pedir ao Espírito Santo de Deus. Pedir a Jesus que venha cuidar de você. Até você ficar aí fingindo para todo mundo que está bem com você. É só Deus sabe como está a tua mente. Só Deus sabe como é que está o teu coração. Só Deus sabe o que acontece dentro daquele quarto. Só Deus sabe. Quantas vezes você chora no banheiro porque você está sendo sufocada. Você pode esconder muito bem. Com a maquiagem, dizendo que está tudo bem. Mas o Espírito Santo de Deus sabe como é que está o teu coração. Deixa eu orar por você agora. Põe a mão no coração. Pai, aqui eu venho pedir, Senhor, por essa pessoa que está ansiosa, nervosa. Essa pessoa, Deus, que está preocupada com tantas coisas, Senhor. E o Senhor sabe como é que está. Como é que está o fardo dela pesado. Ajuda-nos, Senhor, a lançar a nossa ansiedade sobre vós. Aqui nós queremos agradecer o teu cuidado, o teu carinho, o Espírito Santo de Deus. Deus, tem pessoas aqui, meu Deus, precisando dessa paz interior. Precisando, Senhor. Sentiu os teus cuidados. Então, carrega agora os teus filhos no colo, Senhor. Traga, Senhor. Consolo para esta alma. Faça essa pessoa entender, Senhor. Que no mundo nós teremos aflições. Mas assim como o Senhor venceu, contigo nós também venceremos. Que ela volte a dormir. Que ela volte a ter o controle da situação. E não seja essa pessoa que dirige esse carro desequilibrada, Senhor. Que não ocorra acidente com esse coração, com essas artérias. Que ela volte. Ela volte a administrar a vida dela com cautela e com segurança, com paciência. E com a paz que não vende na farmácia. Que Deus abençoe você. Que Deus venha abrir a tua visão. Que Deus venha te dar um sono reparador. Um abraço para o intercostal. Sinta a paz aí do outro lado. Sinta o abraço do Espírito Santo. Que essa palavra venha entrar dentro do teu coração. E venha consolar a tua alma. Que ela não volte vazia. Mas que você, a partir de hoje, acorde para a vida. E não permita mais que o inimigo te descontrole desta maneira. Respira. Sente o abraço de Deus. Recebe o cuidado de Deus. Não se afaste. Lança nas mãos dEle. Porque Ele, com certeza, vai suprir as tuas necessidades. Vai cuidar de você. E não vai permitir que você seja envergonhado. Deus já sabe todas as datas. E sabe também que você tem se esforçado. que Ele não vai te largar de forma nenhuma. Que Deus te abençoe.